Música E aí pessoal, voltamos ao HB20 Porque a Hyundai já lançou a linha 2021 Vocês puderam ver ali na frente Está com lábios brancos agora, ou na cor da coceria Para dar uma disfarçada no visual dele E essa é a principal diferença externa do carro Esse HB20 está com uma... É um dos custo-benefício mais interessantes no mercado Não estou dizendo que é o melhor Mas é um dos mais interessantes, sem dúvida Temos vidros elétricos aqui na dianteira Mesmo sendo um carro de entrada Você percebe que o acabamento é bem cuidado Gosto muito de como a Hyundai cuida do acabamento interno Guardando as proporções Me lembra o descontinuado aqui no Brasil I30 Aqui temos o rádio do tipo simples Com os comandos aqui Na esquerda Volantei um detalhe em prata Não temos regulagem nenhuma aqui O cluster do painel Nas versões básicas Elas são dois relógios Nas mais caras Temos mostradores digitais Eu prefiro esse visual Acho muito mais interessante Mas gosto é gosto E limita alguma coisa Como uma fibra de carbono no meio ali Otimista Até 220 por hora E aqui temos Os comandos Botões físicos Para o rádio Ar-condicionado Tomado USB Mais uma tomada aqui Porta objetos Quase cabe no celular Porta copos Porta objetos aqui Feio de mão Esse carro Depois eu vou pôr o preço certinho Para vocês Está na faixa de R$ 47 mil Que é um banco de tecido Bem simples Mas Abraça bem o motorista Não temos alça de segurança no teto Apesar da referência Não tem luz no meio Mas há regulagem por cintos Tanto na direita Como na esquerda Infelizmente o Onix Premier Não tem isso aqui Olha só que bonito O acabamento Então o carro te engana Gosto de carro Que me engane Eu quero estar em uma versão básica Que não me diga Que eu estou em uma versão básica Claro que Dentro da proporção O que mais nós temos aqui? Os puxadores são Sem detalhe nenhum Nas outras versões O acabamento Ficando cada vez mais bonito Regulagem manual Regulagem manual dos retrovisores E claro que aqui é tudo Não há proteção Olha também esse espelho Bem generoso Espelho simples no meio Retrovisório Aqui temos a capinha E a iluminação central Agora vamos para o motor Vou dar o motor 1.0 Também a regulagem Para a altura Do banco motorista Do tipo simples Bem vivianinha Perceba que aqui Perfurado também Tem um espaço aqui Aqui atrás Isso Que nós já sabemos Se puderam ver Aqui não há Fita preta É complicado Porque Todo o desenho do carro Ali fora Foi pensado nisso Para ter uma área preta Aqui contornando Mas como esse é um carro Destinado Mais a frotis Não é pensado nisso Temos aqui Comandos manuais Para os vidros Vamos ver Onde eles descem Sobe um pouquinho Aqui Mas assim Dentro dessa faixa De 47 mil Se a memória Não me engano Tem o concorrente O Onix Joy Que é o Onix Da geração antiga Ele está na faixa De 51 mil reais Alguma coisa assim Entre esses dois Eu acho O HB20 bem interessante Olha como painel Parece ser bem maior Tem um desenho Bem na horizontal Acaba alargando ele visualmente Vamos ver o porta-malas A abertura Para Comando aqui A abertura interna Para o tanque Para o tanque combustível A chave é simples Não há Comandos para alarme Nada Então provavelmente Para a gente abrir O porta-malas Deverá ser na chave Vamos ver 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 Vamos ver